Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E agora, hoje eu vou jogar, mano, sabe o que? Eu vou jogar torneios aqui no Rocket League, mano. Torneio é o bagulho mais da hora que veio já no jogo. Só que eu não vou jogar torneio com Rumble, ou Dropshot, ou Basquete, dessa vez vai ser um torneio normal, padrão mesmo de futebol, e vai ser de 1v1, né? Vou tentar achar aqui um torneio bacaninha, e vamos lá, né? Eu tô sem rank no V1, então vou ter que pegar um torneio que não requira algum rank mínimo, beleza? Enfim, mano, quando eu achar o torneiozinho aqui eu volto com vocês. É, é da hora, tá ligado? Eu curto, mano. É o cara de console, vamos lá. Tem oito neguinhos no Champson, se a gente passar esse aqui já é direto... Ah, nem sei o que faz eu cair. Round 1, ah, então eu vou pra semifinal, né? Ô louco, mano, o cara tá lagado. O cara está lag, mano. Ele é veterano, o cara é veterano, mano. Calma aí. É, acho que essa partida vai ser de boa até. O cara tá lag, coitadinho, mano. Não, eu não gosto de jogar contra o cara lagado, porque eu sei como que é ruim. Eu mesmo jogo um pouquinho lag, mas... O cara é veterano também. É, acho que essa partida aqui vai ser... vai ser de boa. O cara pode até ser BR, mano. O ping dele tá... Não, não, não. O ping dele tá maior, não. O cara não é BR, não. Ou ele pode estar com a net realmente ruim, né? Ó, o cara nem no kickoff tá conseguindo vir. Pra fazer aqui o ceiling. Não, não dá mais, né? Só tirar a bolinha. Quem dizer que meu carro não tá bonito, mentiu, né? Aí, vou tomar. Ou não? Ai, tirar aqui. Mano, meu carro tá muito bonito, mano. Calma aí. Tá, o cara não vem, então... Já vou meter lá pro gol. Só vamos. Acho que dessa partida aqui vai ser de boa. Dessa partida. Eu ia falar dessa fase a gente passa. E misturei com essa partida vai ser de boa. E ficou... Ficou isso aí. Vamos lá, mano. O que eu curti também no meu carrinho foi... Esse boost vermelhinho, mano. Padrão. Tá fazendo o dunk? Ah, não dá. Ué, eu já trollei no primeiro toque. Vamos voltar aqui. Ó, peguei o boost. Ó. Ah, não dá mais. Se o cara não tivesse lag, ele ia pegar muito antes que isso. Isso é certo. Porque tava muito mais pra ele pegar do que eu, né? Ele vai chutar... Nossa, o que que vai tomar? Calma. Fake? Ah, acho que eu errei, né? Vou pegar aqui o... Ei! Aí. 3 a 0. Salvão, mano. Curto bastante o farmstreezy. Nossa, eu errei o kickoff. Que bom que ele não vem. Fiz um kickoff muito estranho. Aí, beleza. Consegui a dividida e... Caguei, mano. Tentei dar o segundo toque e eu sou muito ruim. Às vezes o cara ser ruim, ele faz gol cagado assim, mano. Eu queria dar outro toque e eu acabei errando e foi gol. Vamos lá. 4 a 0. Vamos já passar aqui para round 1. Round 1 é o quê? Se é round 1... Primeiro round... Que... Tei! Ai! Você tem 8 players. Então é as quartas. Estou nas quartas de final, né? Então se eu passar, vou pra semifinais. É. É. Isso aí. Se eu passar, vou para semifinais. Nossa, passou por ele. Tei. Aí. Nice. Vamos lá, mano. 5 a 0. Até que está tranquilinha essa partida aqui. Mas vamos que vamos, né? Vamos lá passar para as semifinais. Que 8... Ah, acho que o campeonato encheu, então. Acho que pegou os 8 players. Que tinha... Ai, o cara foi esperto. Vamos arrastar para o lado. O cara foi inteligente. Pegou a bucha aqui. Dá uma calmada. Na real, a gente pegou um cara veterano e lagado. Aí facilita também. Olha. Hum, errei. Sabia que ia errar, mas eu sou muito... Tomei ainda gol. É. Tomei gol. Eu sou muito bossa. Vou dar até um nice one aqui para o cara. O que ele merece, mano? Na moral. O cara está jogando lagado e não desistiu ainda. E isso eu vejo nos caras uma parada de... O cara é forte, tá ligado? Ele não desiste fácil, não. Vou pegar o bucha aqui. Opa. Nossa, o cara veio rápido até. Foi quase. Ei. Errei. Meu Deus. Eu sou o mestre em perder gol. Perder gol assim na caruda. Ah, tentei dar o fake nele. Ele não caiu no fake. Vamos ver se ele vai fazer. Tirar aqui. Esperar aqui. Ele não vem. Então já vamos fazer o gol, né, manos? 6x1. Vamos que vamos tentar fazer o 7x1. O 7x1. Se ele não quitar agora, né? Mas ele parece que é um cara que não desiste fácil. Olha, não quitou. Ok, né? Daqui, daqui. Olha o golaço. Gol bonitinho. Foi bonitinho esse gol. Gostei, mano. Gostei. 7x1. É Brasil e Alemanha, né, mano? Ah, beleza. O cara desistiu GG, mano. Ó, é o cara. É o dono. Acho que é ele. Acho que é ele, mano. Vamos lá. O nome do torneio é Easy Win. E foi esse cara que criou o torneio. Então, vamos mostrar pra ele que... Nossa, que agressivo. Que aqui não é Easy Win, não. Vamos ganhar dele, mano. Vamos precisar ganhar dele. É, parece que é melhor que o player que a gente jogou antes, né? Calma, tá. Fazer o flickzão. Tá, foi um flick ruim. Mas ele tomou gol. Beleza. Ele tomou gol. Tanks. Calma, então, tanks. Não sei porquê. Acho que ele quis dizer que ele mesmo errou o save, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Opa. Hum. É, ficou meio difícil pra fazer o gol. Calma. Ah. Aí, errei o bump. Aí, beleza. Deu nele. Voltar a pegar o boostzinho. Só controlar o boost. Negócio que eu saí controlando o boostzão. Beleza, o cara chutou. Pegar o boost aqui? O cara tem que voltar a pegar. Não, o cara não vai voltar? Ok. Ah, toquei mal. Toquei pra trás. Calma. Achei que ele ia vir a explodir. Tem. Ah, sabia que não ia pegar. Ele se posicionou muito mal ali. Deixou aberto lá o canto do gol pra eu chutar, mano. Vamos lá. 2x0. Vamos mostrar pra esse cara que... Aqui não é easy win, né? O cara já meteu easy win lá no... Nome do torneio. O cara não veio, mano. Tem. Ah, errei. Errei o gol. Ele vai atirar. Beleza, ele se atrapalhou um pouquinho. Vamos com calma. Ah, sabia. Nossa, foi bonito. Foi bonito esse tribunal. Eu sabia que ele ia vir lotadão. Salvamos. 3x0. Nada definido. Eu não tomei gol ainda, né, mano? É, eu não tomei gol ainda. Não, eu tomei sim, né? Esse deu 7x1, é. Ah, errei, mano. Dá pra mim ter feito. Agora é a minha. Não, o cara acertou certinho. Ah, ele tirou bem. Ah, pegou o boost. Safado. Safado pegou o boost. Pegou o boost aqui também. Opa. Opa. Vai defender? Não, não pegou. Não pegou, mano. Vamos lá. 4x0, mano. Vamos lá. Vamos ver se ele vai... Ih, o cara tá vendo replay. Isso aí quer dizer que ele tá escrevendo alguma coisa. Mas aí eu tô com o sol, né? Então, se ele estiver digitando, eu não consigo ver. Ou ele desistiu. É, mas eu não sei. Vai saber, né? Porque geralmente quando os players... É, ele não vem no kickoff. Ah, ele desistiu. Ele desistiu já, mano. Ah, o Felipe bonito. É, o cara desistiu já, pelo jeito. Ou... Eu não sei, né? Vamos ver se ele vai voltar na partida ou não. Ou se ele vai quitar, sei lá, né, mano? Se ele quitar, eu... Ah, beleza. Ele já quitou. Vamos lá, então, para a final, mano. Só vamos que vamos. IP 2000. Ok, mano. Vamos lá. É a finaleira. É a finaleira. Eu não posso tremer na base. Eu já tô vendo que eu vou tremer na base. Esqueminha. Ah, o cara me chutou. Ok. O cara me chutou. Calma. O cara vai ir na bola? Nossa. O cara tá agressivo. Ah, o cara precisou tirar de mim, né? O cara precisou me driblar para o ladozinho. Ah, não. Eu tentei dar um toquezinho por cima. Tô vendo que eu tô trolando. Tô vendo que... Tô trolando. Ai, que... Não, não, não. Ah, mano. O cara me chutou junto com a bola. Calma aí. Deixa eu coçar meu nariz. E vamos lá. Vamos lá, mano. Agora que eu dei a coçadinha, o negócio vai fluir. Tava coçando desde o início do jogo. Não podemos trollar, mano. É a final. Eu gosto de trollar em jogos importantes. Dar o flickzão. Ah, ele pegou. Tirou para o lado que eu não estava indo ainda. Pegar o bucha aqui. Aí. Passou por ele. Nice, mano. Empatamos. Empatamos. Vamos lá que é a final. Thanks, mano. Thanks. O cara foi gente boa aqui. Mandou um nice short. Ai. Sai. Vai para trás. Tirei dele, mas... É. Vamos com calma, vamos com calma. Tentar flickar de novo. Ah, tentei dar um flick. Tomei gol, mano. Ah, eu vou tomar gol porque eu sou um cara muito burro. Eu tento fazer... Ai, não foi. Não foi gol. Ferrou. Beleza. Meu Deus, o cara errou o gol, mano. Pelo jeito eu não sou o único que trola, não. Ah, já errei. Ah, eu errei no domínio aí. Dá até um desgosto de continuar. Ok, o cara me chutou. Sai. Pegar o boost aqui e voltar rápido. Aí, eu vou conseguir defender pelo menos. Pegar o boost. O cara tem boost ainda, não sei como. O cara vai voltar. Vamos no domínio. Tomou. Nossa, que flick. O que é rebote? Meu Deus. Que chute merda. Vem pra cima. Só vem. Vem que eu estou preparado para defender. Aí, beleza. Meu Deus, mano. Eu cago muito na defesa. Calma. Flixão. Ah, o cara agarrou, mano. É, esse cara... Esse cara tá agarrando umas bolinhas boas. Errei. Ah, ele agarrou de novo, mano. Não creio. Esse cara é bom na defesa. Ele errou um gol livre lá, mas na defesa... Que bom que ele errou. Na defesa ele é uma lenda viva. Opa, dei uma bugadinha aqui de leve. Calma. Tudo sob control. Ó. O que? Aí, cheguei. Isso foi um fake cagado, mano. Porque eu não quis fazer um fake. Nossa. Aqui deu... Aqui deu hit lag aqui, né? Parecia que o cara tinha encostado. Beleza. Viramos a partida. Só vamos. Tomar gol de kickoff agora. Porque eu sou assim. Beleza. Aí, tirei dele. Muita calma nessa hora. Ah, mano. Eu adoro trollar, velho. Eu adoro errar gol livre assim. Sai. Aí. Agora é gol. Agora é gol, mano. Aí. Esse aqui eu não era. Esse aqui eu não era. Vamos lá. 3x1. O cara não ataca tão bem assim. Ele não é tão bom nos dribles. Ele é muito bom na defesa, né? Mas, por enquanto, no ataque, o cara não demonstrou muita... Muita habilidade. Opa. Aqui é minha. Aqui é minha. Beleza, mano. Gol checkoff. Que maravilha. Vamos lá, mano. 4x1. Finaleira do torneio. Não posso deixar escapar. Essa tá. Essa tá. Essa tá sendo nossa coisa. Tá sendo nossa. Toma gol de kickoff. Não. Sai. Nossa, tirei dele. Ah, não vai entrar. Não vai entrar, mas agora é minha. O cara foi, mano. Ah, o cara foi. Achei que não tinha boost. Voltar mais rápido que der. Mano. Mano, achei que o cara ia gingar de novo. Nossa. Sai. Meu Deus. Que save cagado. Foi um save muito lindo, mas muito cagado. Vamos lá. 1 minuto e 20, vagabes. Não trole. Vou jogar na calma. Ó, o cara tá começando a... Tá mais afobado. Sabia que ele ia vir. Ah, não vou pegar a tucumbush. Eu sabia que ele ia vir. Ele tá no desespero. Ele tem que fazer gol, né? Sai, bolinha. Vamos jogar a cadência do tempo, mano. Só na cad... Sai. Só na cadência do tempo. Atirou. Sai, bolinha. Vamos lá. Só ficar assim que a gente tá susto. Beleza. Esse pode ir. Vamos voltar a pegar o boost e jogar safe. Jogar muito safe. O cara passou, mano. Não sei como. Tá, o cara tá meio... Ah, errei. Nossa, o cara tá indo em tudo agora. O cara nem pensa duas vezes. O cara bloqueou. O cara foi bem. O cara vai ter que ir pra cima. Tomei fake. Nossa, eu tomei um fake, mano. Achei que ele ia chutar ali logo. Eu pulei e o cara só ficou melhor. Meu Deus. 4x2. Eu só não posso tomar gold kickoff agora. Se eu tomar gold kickoff, eu vou ficar bem triste. Nossa, nice. Nice. Beleza. O cara tirou 8 segundos, mano. 2 gols. Acho que aí já era. Nem foi na bola, né? Antes que eu tome um gol. 3, 2... Oh, tomei. Não, não tomei. GG, mano. GGzão, cara. O cara jogou bem. O cara defendia muito bem. Champion, mano. É a minha taça. É a minha taça de champion, velho. Enfim, mano. Se gostou, deixa o like. O like não custa nada e só me ajuda. Like porque eu fico campeão. Like para o campeão aqui do torneiozinho, mano. Enfim, galera. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.